Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, de volta ao QG sobre Vasco aí pra comentar o primeiro jogo do Vasco na temporada um insosso 0x0 contra o Bangu em São Januário um jogo bem chato de se assistir, né? e frustrante até, dá pra dizer é compreensível, até que tenha sido um jogo de má qualidade mas nem por isso é menos frustrante a gente aqui, ansioso pra ver o Vasco voltar a jogar ansioso pelas estreias da temporada galera lotou São Januário, 18 mil presentes realmente aí, o torcedor Vasco não cansa de nos surpreender, né? mas, é... então assim, por mais que seja justificável a atuação fraca não deixa de ser frustrante o Vasco que veio a campo com o time que a gente estava especulando no preeleção sobre Vasco mesmo, né? a grande novidade, na verdade, foi a numeração que mudou em relação ao ano passado então a gente viu aí o Tales Magno vestindo a 11 agora o Marrone vestindo a 7 números mais dignos do futebol que eles apresentaram na última temporada mas não só isso, a gente viu o Henrique jogando com a 21 Raul jogando com a 23 por quê? né? fiquei com essa dúvida e aí o conselheiro, o Ian Barbosa aí esclareceu fica até o salve pra ele aqui é só pra poder já prevendo aí a estreia na Sul-Americana, né? porque os campeonatos da Comembol você tem que ter a numeração do 1 ao 30 então já pra não ter a numeração dupla, né? um jogador vestindo duas camisas dois números diferentes a direção do Vasco ali se preocupou de botar todo mundo lá os principais jogadores que devem jogar essas competições com a numeração do 30 pra baixo feito aí esse comentário mais superfluo, né? vamos falar do jogo em si um jogo que, como eu falei, frustrante o Vasco jogou mal, né? jogou assim, burocrático de maneira burocrática que nem eu falei, justificável porque estamos no começo da temporada esse time aí se apresentou na quarta-feira passada tá treinando voltando de férias voltando de um mês de férias aí nove dias treinando tá conhecendo o professor ainda então é natural você vê ali que é um time muito com a perna travada os jogadores ainda fora do ritmo de jogo, né? sem também ainda tá à vontade com o esquema tático que tá sendo implementado e é natural que seja assim, né? vai levar alguns jogos ainda até a gente começar a ver esse time realmente jogando bola, né? o que eu falo no começo das temporadas é que assim é natural que a gente não veja o time jogando bem o mais importante é a gente ver o time evoluindo o importante é que no próximo jogo no seguinte e a cada jogo daqui pra frente o time cresça e vai jogando cada vez melhor porque começar o ano já voando é difícil, né? a gente tem esse esquema esse calendário meio bagunçado que faz com que não exista tempo pra pré-temporada mesmo então a pré-temporada ela é é o Carioca é o campeonato Carioca, né? vamos pegar aqui esse meizinho pra ir treinando aí vai ter a estreia da Sul-Americana contra uma baba do boi cansado ainda e a gente vai se preparando pra lá em abril, maio tá na ponta dos cascos que é quando realmente a temporada começa pra valer então até lá vamos ter paciência vamos ter paciência porque a gente ainda por cima tá jogando com um elenco muito jovem muita molecada aí jogando e pra eles é ainda mais complicado do que pra um veterano né? o jogador tá ali além de estar fora de ritmo além de não estar com o esquema tático ainda introjetado ali na cabeça ainda tem que toda dificuldade de quem tá subindo profissional de adaptação de confiança e tudo mais temos que ter paciência temos que é frustrante repito eu sei que é frustrante mas a gente tem que ter paciência a gente não vive falando pô por que não aproveita o Carioca pra fazer uma pré-temporada pro restante do ano por que não aproveita o Carioca pra testar a molecada e aí quando o Vasco tá fazendo isso já começa a reclamar já vi gente aí sentenciando que pô o PEC não vai jogar bola esse Lucas Santos não presta acho que não é por aí acho que não é por aí vamos ter paciência porque e vamos ter a confiança né? de que naturalmente esse time vai começar a se soltar o jogo repito foi bastante frustrante o Vasco jogou bem mal no primeiro tempo no segundo criou algumas chances ali melhores né? acho que o grande lance foi uma cabeçada do Tales que o goleiro dos caras agarrou com muita qualidade o Lucas Santos que eu já comentei aqui o Thiago Reis também e o Marco Júnior entraram ao longo da competição ao longo da partida né? o Thiago Reis fez uma bela jogada ali pela direita até criou mais um lance de perigo driblando fazendo drible da vaca uma característica que a gente não tava acostumada a ver nele né? foi até curioso também que ele entrou no lugar do do Marrone né? se eu não me engano e o Vasco jogou numa formação ali com dois centravantes porque ficou o Cano e o Thiago Reis não entendi muito qual foi do Abel não vamos dar mais um tempo aí pra ver se faz sentido jogar com o Cano e Thiago Reis no mesmo time a princípio seria contra essa formação aí mas enfim o fato é que o Vasco teve mais a posse de bola eu acho que se era pra ter saído um vencedor era pra ter sido o Vasco Bangu também fez cera pra caramba né? e é uma pena uma pena que o Vasco não tenha conseguido fazer pelo menos um golzinho um mísero golzinho pra dar alegria aí pra essa torcida que tava lá lotando São Januário né? porra a torcida do Vasco não merece as últimas administrações que o clube teve com certeza tá dando mais um show aí e eu tenho certeza a convicção que esse ano de 2020 novamente vai ser a gente que vai levar esse time no ombro aqui pra fazer voos maiores e ter se Deus quiser uma temporada mais tranquila do ano que passou não é mesmo? então é isso não tem muito o que dizer vamos ver próxima partida agora é contra o Flamengo não sei se eu vou conseguir assistir se não mudar nada nos próximos dias não vai ter transmissão pela TV vamos ver o que a gente vai fazer sugestões aí de como eu posso acompanhar essa partida realmente não sei se eu estivesse no Rio eu ia pro jogo vamos ver quem vai pro jogo aí pra acompanhar mas repito vamos ter paciência com a molecada os júniores também foram eliminados aí no sábado pelo Grêmio então é uma pena é uma pena que eles tenham caído tão cedo na competição mas também já serve pra ir integrando uma molecada aí que dá pra aproveitar o Miranda o Juninho acho que são jogadores que já podem ser aproveitados aí nesse time do Vasco da Gama e vamos ter paciência acompanhar é o começo de um trabalho repito acho que vai levar um tempinho ainda pra essa equipe começar a engrenar vamos tentar não pegar muito no pé por enquanto né vou dar aqui eu faço sempre isso né dou uns 4, 5 jogos aí de de lambuja sem fazer grandes críticas só observando pra depois aí de 5 jogos aí sim a gente começar a descer a lenha com mais é ênfase né se for o caso tomara que não seja agora o caso beleza diga nos comentários a tua opinião de vocês sobre a partida o que vocês acharam desse jogo no mais aquele pedido de sempre né curtir o vídeo assinar o canal ligar o sininho de notificações pra ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e a gente vai se falando